Um filtro de tambor rotativo é utilizado para filtrar uma suspensão aquosa concentrada de carbonato de cálcio a 20 graus Celsius. É dada aqui a densidade do carbonato de cálcio. Essa suspensão contém 236 kg de sólido por metro cúbico de água. A área do filtro imersa na suspensão corresponde a 30% da área total do tambor. A queda de pressão é mantida em 67,7 kPa. Se a torta de filtração contém 60% de umidade em base úmida, calcule a área de filtração requerida para filtrar 38 litros por minuto da suspensão quando o tempo de ciclo de filtrado é de 5 minutos. A resistência específica da torta é obtida por essa expressão, em que Δp deve estar em Pascal, obtendo uma resistência específica em metro por quilograma. Considere desprezível a resistência específica do meio filtrante. Bom, aqui temos os dados do problema. Temos uma suspensão concentrada de carbonato de cálcio a 20 graus Celsius. É dada a densidade do carbonato de cálcio e a concentração com base no volume de água, CF. O problema também diz que 30% da área do tambor está imersa na suspensão, ou seja, F igual a 0,3. A filtração ocorre a pressão constante de 67,7 kPa e a umidade da torta é 60% em base úmida. A resistência específica da torta deve ser estimada com base nessa função, enquanto que a resistência do meio filtrante é considerada desprezível. Para uma vazão de suspensão de 38 litros por minuto e um tempo de ciclo de 5 minutos, qual deve ser a área de filtração? A resolução desse problema é feita com base na equação da filtração contínua à pressão constante, equação originada a partir da equação geral da filtração. Como o problema menciona que a resistência do meio filtrante é desprezível, então esses dois termos aqui serão zero e a equação ganha um formato mais simplificado. Dessa equação, não conhecemos a concentração da suspensão em relação ao volume de filtrado, não conhecemos a resistência específica da torta e nem o volume de filtrado. Para determinar a concentração C, podemos usar a equação que relaciona as concentrações CF e CS, juntamente com a relação entre a massa de torta úmida e a massa de torta seca, variável S, e a densidade da água, que é o líquido que constitui a suspensão. Como o problema não fornece os valores das propriedades da água, então podemos obter essas informações através de apêndices de livros. A 20 graus Celsius, encontramos para a água uma densidade de 998 kg por metro cúbico e uma viscosidade de 1,002 vezes 10⁻³ kg por metro segundo ou Pascal segundo. A variável S é a relação entre a massa de torta úmida com a massa de torta seca. O problema forneceu a umidade da torta em base úmida, 60%. Isso quer dizer que, para cada kg de torta úmida, teremos 0,4 kg de sólido, que é a massa de torta seca, e 0,6 kg de água, que é a massa de líquido retido na torta. Portanto, S será igual a 2,5. Por sua vez, Cs é a relação entre a massa de sólido e o volume total da suspensão utilizada na filtração, ou seja, volume de filtrado, mais volume do líquido retido na torta, mais o volume de sólido que constitui a torta de filtração. Podemos usar a concentração Cf para obter informações importantes. Cf é igual a 236 kg de sólido por metro cúbico de líquido, ou seja, o volume sem sólido. Então, a gente vai ter 236 kg de sólido, massa de torta seca, para cada 1 m³ de líquido sem sólido, que é o volume de filtrado, mais o volume de líquido retido na torta. Agora, nos resta determinar o volume de sólido, Vs. Pela definição de densidade, podemos encontrar o volume de sólidos. A densidade é a massa de sólidos, dividido pelo volume de sólidos. A massa de sólidos é a massa de torta seca. E, com isso, determinamos o valor de Cs. Aqui, um valor de aproximadamente 217,1 kg por metro cúbico de suspensão. Substituindo os valores, encontramos uma concentração C igual a 350,3 kg por metro cúbico de filtrado. A resistência específica da torta pode ser calculada diretamente pela expressão dada no problema. Para uma pressão constante de 67.700 Pa, encontramos o valor de α. Agora, precisamos da vazão volumétrica média de filtrado. Conhecemos o tempo total do ciclo de filtração, mas não sabemos o valor do volume de filtrado coletado. A vazão volumétrica dada no problema é a vazão da suspensão. Porém, a relação V sobre Tc da equação da filtração é a razão entre o volume de filtrado por unidade de tempo. Considerando as unidades que estamos usando para resolver o problema, a vazão será obtida em metro cúbico de filtrado por segundo. Como conhecemos a concentração com base no volume de filtrado, podemos relacionar essa concentração com a vazão máxima de sólido na suspensão. Essa relação fornece para a gente a vazão de filtrado. A concentração é dada em quilograma de sólido por metro cúbico de filtrado e a vazão máxima é dada em quilograma de sólido por segundo. Portanto, ao dividir a vazão máxima pela concentração, encontramos aqui metro cúbico de filtrado por segundo. Agora, a pergunta a ser respondida é como determinar essa vazão máxima. Se considerarmos todos os parâmetros disponíveis no problema, podemos encontrar a vazão máxima de sólidos através do produto da vazão volumétrica da suspensão, valor dado no problema, com a concentração da suspensão CS, valor determinado lá no slide 6. Importante ter cuidado com as unidades. A vazão de suspensão é dada em litros por minuto. Precisamos converter para metro cúbico por segundo. Um litro equivale a 10⁻³ metros cúbicos e um minuto equivale a 60 segundos. Minuto corta com minuto, litro corta com litro, metro cúbico corta com metro cúbico. Com isso, obtemos uma vazão máxima de 0,137 kg por segundo. Substituindo os valores conhecidos, encontramos uma vazão volumétrica de filtrado de aproximadamente 3,911 vezes 10⁻⁴ metros cúbicos por segundo. Agora, é só substituir os valores das variáveis na equação da filtração que encontramos o que pede o problema. A área de filtração será de aproximadamente 11,8 metros quadrados. A área de filtração será de 3,911 vezes 10⁻¹ metros cúbicos por segundo. A área de filtração será de 3,911 vezes 10⁻¹ metros cúbicos por segundo. A área de filtração será de 3,911 vezes 10⁻¹ metros cúbicos por segundo.